Com gás de 110 reais, quem diabo é que aguenta? Lá em casa, nós estamos comendo de marmita. Lá em casa. Marmita, agora comprou uma marmita, nada que ela simples ter. Casa do carvão. É, tem muita gente no carvão, né? Olha, no distrito, olha aí, o gás 110 reais, não dá, né? Eita, meu Deus! No distrito federal, um advogado perseguiu e atropelou uma mulher durante uma briga de transitor. Lá no lago, no lado, no lago sul. A mulher está internada em estado grave, me dá detalhes na tela do campeão, por favor. Ronda Nacional. Um advogado de 37 anos perseguiu e atropelou uma mulher durante uma briga de trânsito no lago sul, no distrito federal. O crime foi gravado por câmeras de segurança. Segundo a polícia civil, a vítima, Tatiane Telesildes Fernandes Machado Matsunaga, foi internada em estado gravíssimo. O suspeito, Paulo Ricardo Moraes, foi preso. E conforme a investigação, furioso, Paulo Ricardo seguiu a advogada desde a quadra 15, no lago sul, até a casa da vítima, na quadra 19. Ele a perseguiu após uma briga de trânsito. Quando Tatiana chegou em frente de casa e saiu do veículo, Paulo Ricardo a atropelou com um Fiat. Ainda haviam meninos de 8 anos dentro do carro, filho da vítima. A advogada passou por uma cirurgia no mesmo dia do atropelamento. Segundo familiares da Tatiana, ela teve traumatismo craniano, fratura da bacia e fratura exposta do tornozelo. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia. Logo após o crime, o homem apresentou-se na unidade policial, acompanhado por um advogado. Isso é muita intolerância, porque hoje a gente quer ser compreendido. É o que eu digo na abertura do programa. A gente quer ser entendido, a gente dá um freio errado, a gente faz uma dobra errada, a gente quer que o cara compreenda. Então, desculpa, mas ninguém pode errar, porque a gente não compreende. O mesmo que a gente acerte sempre, alguém erra um dia. E aí você não compreende. Ah, gente. Onde é que nós vamos parar depois e depois não, durante uma pandemia dessa? Onde ficamos trancafiados, onde um vírus nos trancafiou, onde um vírus nos separou de quem nós gostávamos. Onde a falta de uma vacina levou milhares de pessoas embora. Não, me fala. Quando é que nós vamos melhorar? Tá complicado. É, quem é esse povo, né? Chegando aqui, né? Quem é? Sei. Para nova? É. Aí, como é que nós vamos parar numa pandemia dessa?